Mas o que é importante você saber? Só as palavras soltas? Não, elas não vão fazer diferença. Por isso, eu vou te ensinar algumas expressões que são extremamente úteis na hora de usar as partes do corpo ou de você se comunicar em situações variadas em francês. Como eu disse, se você tem um acidente em um país de língua francesa, por favor, não tenha. Se você precisa ir à farmácia, explicar como você está se sentindo, explicar alguma coisa que aconteceu, você pode precisar dessas palavras. Então, vamos lá. Como é que eu falo estar com dor em algum lugar? A gente usa o verbo avoir, que significa ter ou haver, e a gente vai falar avoir mal, ter dor. A gente não usa aqui o verbo estar, tá? A gente não fala je suis, porque senão você seria a própria dor. E aqui a gente tem uma dor, então avoir mal. E aí vai depender de se a palavra que vem depois é feminina ou masculina ou plural, para a gente colocar a palavrinha acertada do lado. Vou te dar alguns exemplos. Palavra no masculino singular. Je m'a l'eau d'eau. Eu estou com dor nas costas em francês. Le d'eau é masculino singular. E por isso eu falo je m'a l'eau d'eau. Je m'a l'eau d'eau. Je m'a l'eau d'eau. Se eu quero falar que eu estou com dor na garganta, a garganta é gorge, la gorge. A gente viu essa palavra. Feminino singular. Então vou falar je m'a l'eau d'eau. Je m'a l'eau d'eau. Está conseguindo repetir? Je m'a l'eau d'eau. E se eu estou com dor no quadril? O quadril a gente usa muitas vezes no plural. Je m'a l'eau d'eau. Je m'a l'eau d'eau. Ou je m'a l'eau d'eau. Estou com dor de dente nos dentes. Je m'a l'eau d'eau. Então se for no plural eu vou usar esse a, o x, sem falar o x de fato. Agora, outro detalhe. Expressões úteis para a gente falar de mal-estar, de sentimentos físicos, sensações físicas, essas coisas. Como é que eu falo assim? Eu estou com mal-estar. Aí eu vou falar essa primeira expressão. Ja m'a l'ése. A m'a l'ése é um mal-estar. Ja m'a l'ése. Ah, ja m'a l'ése, eu já ouvi. Estou com mal-estar. Em português a gente fala estou com mal-estar. Em francês a gente fala eu tenho um mal-estar, tá? Eu estou me sentindo mal. Se sentir mal. Por exemplo, je me sens mal. Deixa eu escrever aqui para você. Je me sens mal. Je me sens mal. Você pode chegar em algum lugar, né? Estar precisando de uma ajuda. E falar essa frasezinha que está escrito aqui embaixo. Je me sens mal. Olha lá, je me sens mal. Se você está doente, você vai falar être mal-estar. Mas você precisa conjugar o verbo. Então, je suis mal-estar. Je suis mal-estar. Ah, je suis mal-estar aujourd'hui. Je suis mal-estar. Je suis mal-estar. Eu estou doente. Aí a gente começou a usar o verbo être. Je me suis cassé le pied. Je me suis cassé le pied. Ou se casser quelque chose. Eu quebrei o pé. Je me suis cassé le pied. Quebrei o dente. Je me suis cassé le a don. Quebrei o braço. Je me suis cassé le bras. Posso mudar essa parte. Então, é qualquer coisa que você tiver quebrado. Espero que você não quebre nada. Mas qualquer coisa que você quebrar, você vai falar desse jeito. Você deve ter percebido que vai ser muito importante a gente fazer uma rápida revisão do verbo avoir, né? Porque ele tem muitas expressões de sensação física que a gente usa com o verbo avoir. Em português, em geral, a gente usa o verbo estar. Porque é um estado passageiro. Em francês, como o verbo être não tem essa diferença, a gente usa o verbo avoir. Então, a gente faz o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui ele pra você. Aqui estamos. Então, pra você lembrar do verbo avoir, é esse que tá aqui embaixo. Eu vou ler e você vai repetir comigo. J'ai. Tu as. E là. Ela. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Muito bem. Très bien. Pode repetir aqui várias vezes pra você lembrar melhor, né? Treinar a pronúncia. E a gente vai fazer isso com o verbo être também. Lembrando que verbo être significa ser e significa também estar, tá? É as duas coisas. Então, o verbo être, é claro que eu tô falando esses dois verbos pra você no presente. Mas pra você poder dizer como você está se sentindo, tá? A gente fala assim. Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Olha o biquinho. Il est. Il est. Elle est. Elle est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Il sont. Il sont. E o último, elle sont. Elle sont. Então, aqui, lembrando esses dois verbos, eu conjuguei na ordem, né? Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Você deve ter reparado que tem alguns que são bastante semelhantes entre o verbo varro e o verbo é. Então, presta bastante atenção na pronúncia. Por exemplo, quando eu falo il-zum ou il-sum. Il-zum é eles têm. Il-sum, eles são. Então, a gente tem essa pequena diferença aí. É. Obrigado.